Ela nasceu de um alarme, de um toque, de um despertador Tinha um ótimo despertador antigamente que era no chá E que toda vez que ele tentava me acordar Ele fazia um som, naturalmente O som era sempre esse Aí tudo bem, você dava aquele tapa, né, clássico Quando ele voltava, ele voltava mais nervosinho E depois do quinto tapa, o bichinho disparava Só que aí eu levantei Eu sou um cara que não funciona muito bem de manhã, não Não vou superar muito Claro, vamos lá Não quero contar vocês na situação Já botei Eu geralmente sou um cara que acordo assim, meio no zuretão Sou um cara notivo, não funciona bem à noite De manhã, esqueça E, mas com essa coisa na cabeça, sentei no piano e comecei lá E de repente saiu, né Tudo quebrado, né, um negócio meio esquisito Numa escala esquisita Que é uma escala É um modo, na verdade, uma escala príncipe da guitarra, sabe São modos, os modos gregos Que são os predecessores das escalas que a gente conhece hoje em dia Maior, menor, etc Mas esse dos modos é dos mais estranhos de se fazer uma música Porque ele é muito Desagradável, na verdade, eu ouvi de um modo frígio Para a música quebra, antiga, talvez funcionasse Suaria mais ou menos assim, uma música composta em um modo frígio Raramente se usa No entanto, esse tema está bem frígio Como? Aí vem toda a explicação rápida, vamos acelerar Como a música espanhola e a música portuguesa Tem uma influência enorme Do que veio da África do Norte Da música oriental, dos mouros Eles herdaram muito dessas escalas Também Então quando você vê o cara tocando lá o seu flamenco e tal É sempre essa coisa, né Isso é tipicamente árabe, na verdade É a influência da música árabe na nossa música Então, na hora que, não sei, bateu esse tema aqui na cabeça Eu pensei logo, isso parece, me lembra música portuguesa Me lembra um fado, talvez, uma coisa desse tipo Então eu nomeei a ideia de... Como é que era? Metal lisboeta ou alguma coisa do tipo Antes de se chamar Lisboa E guardei a ideia Só que o detalhe da composição aqui é o seguinte Você tá no frígio O frígio, ele é primo O modo frígio ou a escala frígia É prima de outras escalas e de outros modos Você pode variar, você pode passar Você pode transpor isso aqui Pra um relativo dele, vamos dizer assim Qual seria o mais óbvio? Seria então, talvez, um eólio Ou o modo menor que estava, justamente, posicionado na tonalidade de lá menor Que é onde essa melodia, na realidade, vai descansar Então, ela começa Mas ela começa ainda obedecendo a escala frígia Vamos lá, o modo frígio Aqui vem Aqui descansou E aí vira uma tonalidade normal pra gente Com o nosso ouído Só que aí ele volta lá, né? Música O que é o que é o que é o que é? Aí o solo volta, então fica oscilando entre essas duas escalas. O compasso é quebrado, né? Ah, sim, ele é em cinco. Ele é em cinco. Fica ainda mais diferente. Fica ainda mais diferente. Fica ainda mais diferente. Fica ainda mais diferente. Aí, muito bem, isso foi para a partitura dos músicos. E o músico erudito não sabe tocar sem ler partitura. Aí isso, bicho, demorou uma hora para a gente corrigir. E eu tentando ajudar, eu em inglês não queria que eu ajudasse. No final das contas, deu certo. Mas demorou. Você pensa primeiro na melodia, então, não na letra? Boa pergunta, cara. Pois é. Usualmente, sim. Usualmente, vem primeiro a música na cabeça. Talvez pelo fato daquilo que eu expliquei antes. De eu ter começado a carreira, teoricamente, tocando piano, com dez anos de idade, antes de cantar. Nem cogitava cantar. Cantar foi um acidente. Então, para mim, é muito mais lógico eu pensar a melodia e o acompanhamento já instrumentalmente primeiro. Depois me vem a ideia de melodia vocal, muitas vezes. E, no final, a letra. Muita gente faz o contrário. Escreve o primeiro texto e aí vê que tipo de música vai se encaixar em cima daquele texto. Mas, no meu caso, não é assim, não. Raras vezes aconteceu isso. E por que a mudança da letra da Lisboa? Que ela era It's Falling Down e virou Disguiser Falling Down. Como é que era a outra? It's Falling Down. Tem que dar Falling Down? Não sei o que eu ouvi. It's Falling Down. It's Falling Down e virou Disguiser Falling Down. Isso acontece. Era só curiosidade. Se você for ver a demotipo do Angra, a letra do Angel's Crime, todas as letras eram diferentes. Sim. Viper. A música... Agora eu não vou lembrar qual dela, mas tem músicas, inclusive, que tinham títulos. A primeira música do Teatro of Fate. Oi? A primeira música do Teatro of Fate que vocês tocaram. To Live Again? Não, é antes da To Live Again. Não, a At Least a Chance chamava At Least a Time, At Least a Fate. É, era muito diferente. Vocês acabaram até tocando isso ao vivo na TV, com uma letra muito legal. Ah, é verdade, eu tenho, acho. Isso é normal. Isso às vezes acontece, por exemplo, com sugestão de produtor. E a gente, na época, também, era muito novato. O nosso conhecimento do idioma inglês era limitado. Era o suficiente para se comunicar. Mas quando você realmente foi aprendendo com o tempo, que você escrever coisas num outro idioma requer uma especialização. E aí eu comecei a ler muito em outro idioma até chegar ao tipo de sintaxe, né? O tipo de sentenças que eles usam, expressões, né? Não basta você saber vocabulário, gramática e tal. Não, não adianta. Então, é normal. O nosso tipo de mudança acontece mesmo e vai continuar acontecendo. Você faz uns rascunhos antes de fazer a música. E uma coisa que eu gosto de fazer, assim, aqui eu tô falando pra vocês, eu não expongo nenhum segredo. Quem quiser fazer, igual, eu te faço. Uma coisa que eu gosto de fazer é assim, na hora que tive a ideia da música, gravei, pela primeira vez que me veio na cabeça, tipo, o som, embromation mesmo, né? Você grava qualquer coisa. Sai um inglês esquisito que não quer dizer porra nenhuma. Só que aquilo ali tem um som. Eu procuro respeitar esse som. Porque eu acho que é o que nasceu junto com a música. Esse som é um guia, é um indicativo do que pode vir a ser a letra da música. Então, mudar demais isso, eu já cheguei a levar muito tempo pra achar palavras que se encaixassem perto daquela sonoridade do rascunho. Mas eu acho que ele, de alguma forma, não sei, ele vem e tem que ser respeitado. Dessa forma, eu acho que assim, a criação, ela fica mais coesa também.